Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, gente. Hoje eu vou levar vocês ali para mostrar para vocês algumas das minhas plantinhas que eu quase perdi. Fiquei com coraçãozinho assim, ó, partido, porque as minhas belezuras são minhas queridinhas. E eu já convido vocês, deixe seu like, seu comentário. Quem não for inscrito ainda, bora se inscreva, gente. Bora se inscreva, vamos fazer essa família crescer, gente. E bora lá juntinho comigo ver as minhas plantinhas que eu quase perdi, pessoal. Bora lá juntinho coladinho. Então, pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas belezuras aqui, gente, que eu coloquei aqui. Ainda não arrumei bem, não, pessoal, porque foi assim urgente e não tive tempo ainda de arrumar um cantinho pra elas. Olha, eu tava quase perdendo essa lindona aqui, olha. Pensa bem. Olha a coisa mais linda que tá agora. Começando a ficar linda, né, gente? Já deu até flor, olha. Mas ela tava ali num lugar que bate bastante sol, gente. E eu vi que ela tava só mofinhando, se acabando. Aí, o que que eu fiz? Corri com ela pra cá. A mesma coisa é essa daqui, olha, gente. Essa daqui minha Nora trouxe pra mim lá de Tuiti, a mudinha dela. Tava a coisa mais linda. Eu inventei de colocar ela num lugar que batia sol. Também não deu certo, pessoal. Não deu certo. Tava quase se acabando também. E olha como que já reviveu. Essa já todos já sabem, né, gente? Que é planta de ficar dentro de casa, né? Que ela se dá bem dentro de casa. Essa folhagem, olha, gente, que coisa mais linda que tá. Essa aqui, gente, eu tinha colocado ela ali também onde bate sol. Olha como ela dá uma florzinha amarelinha. Nem flor ela tava dando mais. E as folhinhas dela tava caindo tudo, gente, sem cor. Coloquei ela na sombra. Olha que coisinha mais linda, gente. Então, tem planta que não se dá bem no sol. Essa, gente, eu tirei algumas folhas. Tava tudo assim, ó. Por mais que eu tava jogando água, ela tava toda assim, ó. Cortei algumas. Que tava toda manchada assim, ó. Tirei ela do sol também. Coloquei aqui na sombra. Essa folhagem é linda, linda. E olha como ela tá linda, gente. Essa, gente, ó, nem se recuperou direito ainda. Ela dá uma florzinha azul, gente. Mas tava toda sequinha. Por mais que eu colocava água nela, ela tava murcha, murcha. E olha só, já tá começando a reviver. Troquei ela de vaso. Coloquei ela aqui na sombra. E ela gostou. E venho pra cá. Essa é a minha paraíso. Que todo mundo já conhece. Tá aqui, ó. Começando a brotação nova. Essa aqui, olha, gente. Que dá essa florzinha coisa mais linda. Tem gente que fala que é florzinha do sol, né? Florzinha do sol. Mas, porém, gente. Ela não gostou do sol. Eu coloquei ela lá no sol. Ela tava se acabando também. E olha que eu fico atenta. Coloco água. Mas ela tava se acabando. Depois que eu coloquei ela aqui, olha quanta brotação nova, ó. Aqui, aqui, olha. Ela tá aqui na sombra. Porém, aqui tem bastante claridade. Viu, pessoal? Aqui é uma mudinha nova. Que a vizinha me deu. Tô aqui cuidando. É a coisa mais linda essa suculenta, gente. Não sei se vai pra frente. Minha vizinha já me deu plantadinha assim. E essa folhagezinha aqui, olha. Tá bonitinha aqui também na sombra. Ela gostou da sombra. E bora lá. Vou mostrar mais algumas aqui pra vocês. Que fica na sombra. Olha, gente. Olha, pessoal. Aqui continuando, olha. Essa samambaia. Eu plantei uma mudinha bem pequenininha que eu peguei no muro da casa da minha mãe. Olha que coisa mais linda que tá. Tá na sombra também. Essas foram as pontinhas que eu tirei de uma outra que eu tenho ali, ó. Também aqui na sombra. Olha como ela tá linda. Ela gosta de sombra essa aqui, gente. Eu não sei os nomes, viu, pessoal? Mas eu faço o teste pra ver onde elas gostam mais de ficar. Plantei uma nova aqui também. Olha que a minha mãe me deu. É uma folhagezinha. Ela é bem bonita. Só que ela ainda tá ainda começando a pegar, pessoal. E essas são as suculentes que tá aqui. E elas gostam desse cantinho. Gente, essa aqui quase perdi também. Essa folhagem aqui eu paguei caro há muitos anos atrás. Eu inventei de colocá-la lá no sol num outro vaso. O que que aconteceu, gente? A cor dela sumiu. Ela tava ficando uma cor de... Ela aqui é bem... Ela aqui é bem... Gente, é um vermelho quase preto. Não sei se dá pra ver. Mas é um vermelho quase preto. Olha a folha dela. Mostra a folha aqui, bem de pertinho. Olha como é linda essa folha, gente. E ela tava ficando uma cor desbotada, pessoal, no sol. Aí coloquei ela aqui dentro. Ela recuperou, pessoal. Ó, tá até enrugado, ó. Onde tava desidratado. Por mais que a gente molhava, ó. Tem algumas que ainda tá marca ainda da queimadura do sol, gente. Mas eu não cortei, porque é linda a folha. Então, pessoal, essas são as minhas folhagens aqui de dentro da área. Eu vou mostrar lá dentro de casa. Algumas que eu cultivo lá dentro de casa. Pessoal, aqui, ó. Foi aquela que eu plantei lá. As pontinhas que eu tirei daqui, ó. Pra ela encher mais. Então, eu tirei as pontinhas. E replantei lá. Olha como tá linda aqui na sombra, ó. Também já coloquei ela no sol, gente. E ela quase se acabou. Quase se acabou no sol. E aqui eu tenho uma gracinha aqui, ó. Uma suculenta que não tá muito bonita. Mas eu tenho dó de tirar ela daqui, gente. Essa samambaia, pessoal. É a renda portuguesa, né? O povo diz que é renda portuguesa. Acho que é esse o nome. Olha como ela gosta aqui da sombra, gente. Ela fica muito linda aqui na sombra também. Sol, ela não gosta de sol. E aqui, pessoal, ó. Tenho essa folhagem aqui, ó. Essa eu tô fazendo o teste com ela, pessoal. Deixa eu tirar essas coisinhas daqui pra mim, ó. Tô fazendo o teste. Mas parece também. Eu andei colocando ela ali no sol ali. E ela não gostou muito. Mas essa planta é de sol, pessoal. Ela é de sol. Só que eu acho que ela tá tão acostumada na sombra que eu coloquei ela no sol. Ela não gostou muito. E essas são as samambaias, ó. Samambaia portuguesa aqui. Eu já replantei. Olha quanta muda. E deu aqui, ó. Como que tá linda aqui, ó. Essa aqui tem que ficar bem longe do sol. Essa aqui também, ó. Que linda que tá aqui. Essa aqui, ó. Eu coloquei aqui na sombra também, ó. Como que ela tá bem linda. E é assim, pessoal. Bastante planta. Se adapta melhor na sombra, né? Eu vou mostrar ela dentro da minha casa pra vocês. A que eu coloco dentro da minha casa. Que fica bom dentro de casa. Olha, pessoal. Pra vocês entenderem bem do que eu tô falando. Essa aqui tava a coisa mais linda aqui fora. Eu inventei de colocar ela dentro de casa. Olha o que aconteceu. Olha só, gente. Olha as folhas. Olha a coisa. Não é falta de água, viu, gente? Olha aqui, ó. Olha o broto dela. O que aconteceu? Aí trouxe ela pra fora novamente. Ela tava muito linda aqui fora. Eu inventei de colocar dentro de casa. Ela não gostou. Então, eu vou deixar ela aqui pra ela se recuperar. Essa palmeira, Sara, assim, ó. Ó, pessoal. Essa aqui é uma palmeira. É uma palmeira que eu também não sei o nome. Eu quis cultivar ela lá fora também. Ela ficou muito ressecada. Olha. As folhas dela parecem um papel, gente. Olha. Parece um papel. Ela é muito bonita. Eu já vi muito delas, assim, em escritório, né? Ela é linda. Mas ela não gostou do sol, pessoal. Então, é uma palmeira linda que dá pra cultivar dentro de casa. Olha o tronco dela, pessoal. Parece um plástico, ó. Nem parece que é de verdade. Parece um plástico. Essa também eu tenho dentro de casa. Olha que linda que ela ficou ali, no meu abajur. E olha, pessoal. Essa, ela se deu super bem aqui dentro de casa. Olha só. Já tinha... Já tinha um desse que tava quase lá. E eu cortei ele e fiz mudas. Mas olha que linda que tá aqui dentro de casa. Já tem muito tempo que tá aqui dentro de casa. Mas eu já vi dela cultivada também no sol. Mas ela se deu muito bem dentro de casa. Essas aqui, ó. É mudinha daquelas... Daquela grandona que eu mostrei ali. Acabei de mostrar. Olha como ela gosta aqui dentro de casa, ó. Fiz muda há pouco tempo. Já tá bem bonitinha, ó. O povo chama essa aqui de bambuzinho, né? Parece que eu já vi falar bambuzinho da sorte. Não sei. O povo chama assim, né? Mas eu chamo só de bambuzinho. Olha a coisa mais linda que tá. Outra opção, pessoal, pra cultivar dentro de casa são essas minis espadas. Olha como ela fica bonitinha dentro de casa, gente. Eu coloquei a mudinha aqui bem pequenininha, ó. E ela já tá bem grandinha e tá ainda bem bonita. Então, também é uma opção pra cultivo dentro de casa. Então, pessoal, viram só. A gente tem que ficar de olho nas nossas queridinhas, viu, gente? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí o seu like, o seu comentário. Quem não for inscrito ainda, vamos, vamos, vamos se inscrever. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho